E aí meus irmãos, tudo na paz? Bom, venho eu de novo aqui dar alguma dica que de repente pode estar vindo auxiliar a sua vida Mas antes de eu falar um pouco do que eu quero falar no programa de hoje Eu tenho alguns pedidos e uma lembrança para vocês Vou começar pela lembrança Nós já estamos em fevereiro, mês que vem já é o carnaval Então para vocês que sabem como é o esquema do carnaval Para quem gosta de brincar, para quem não gosta de brincar Sempre acontece um problema Então eu vou fazer a doação de sangue no Hospital da PM aqui no Rio de Janeiro Você também pode procurar na sua cidade um local para fazer a doação de sangue Porque geralmente nessa época é muito necessário Quem puder ajudar, eu agradeço E muita gente que vai precisar também vai agradecer E vamos lá aos pedidos agora Se você gosta do conteúdo que eu faço aqui e no segundo canal Faz a doação aqui, seja um colaborador, um apoiador da Rádio Reforma Interna A doação que você fizer por mês vai estar auxiliando a manter a continuidade desse trabalho Já que o YouTube não vai manter mais Terapias que eu ofereço Vai estar aqui na imagem do vídeo O meu WhatsApp de contato Para se você quiser saber um pouco mais sobre a mesa radiônica Saber um pouco mais sobre a mesa vibracional E as outras terapias que eu ofereço Trabalhos de umbanda Trabalhos de magia Que você precise Pode me procurar também A menos é claro que você queira fazer amarração Que você queira fazer mal para a vida de alguém Ou para a sua Quanto a isso, não me procurem, tá bom meus irmãos? Vamos lá O que eu queria falar com vocês hoje Esse vídeo também, agradecer a Priscila Priscila, um beijo para você, obrigado Foi ideia dela Eu estar abordando um pouco desse assunto Devido a uma postagem que eu fiz no Instagram Como é que a gente às vezes deixa de cuidar de nós mesmos? Nós não nos cuidamos bem Para tentar cuidar da vida de alguém Que não cuida dela Você já reparou quantas vezes Você deixou de fazer alguma coisa para ajudar alguém E essa pessoa não queria sua ajuda Ou simplesmente recebeu E não deu o valor devido Já aconteceu com vocês? Então vamos lá O que acontece? A nossa espiritualidade Aqui eu vou sempre abordar a espiritualidade Porque é essa a meta do canal É trazer vocês mais próximos da espiritualidade de vocês Não a de qualquer outra pessoa Seja pastor, pai de santo, padre Todos eles têm a espiritualidade de forma individual Independente da forma de culto Todos os praticantes e não praticantes de alguma religião Eles têm a sua família espiritual e acreditam nela de alguma forma E se é ateu Pelo menos acredita em si E muitas das vezes estuda para falar aquilo que não acredita Que muita gente que é espiritualista não faz Nem pegar um livro para ler Para estudar Para saber o que está falando O que está vivenciando Isso é para você mesmo Médium que só vai para o terreiro para trabalhar Para incorporar e depois não pesquisa nada Vai estudar Vai fazer alguma coisa Para dar subsídio mental Para a sua entidade poder estar vindo a trabalhar com você Isso ajuda muito Então, continuando Senão eu acabo falando demais e fujo da ideia do vídeo Nossa espiritualidade quer que nós estejamos felizes Tão única e somente isso Somos nós mesmos que atrapalhamos a nossa caminhada Somos nós mesmos que somos culpados De toda a grande maioria dos problemas que vem a nós Porque nós nos deixamos abalar Quantas vezes você está escutando um comentário Que se você não tivesse dado comentário Seu dia tivesse dado ouvidos a esse comentário Seu dia não teria sido ótimo Mas porque você ouviu a palavra de alguém Falando alguma coisa que foi Muito que provavelmente Desagradável para você Você deixou sua energia cair Seu padrão caiu Sua emoção foi lá embaixo Consequentemente seu dia não foi bom Consequentemente quando você deixa sua vibração cair Você se torna alvo de irmãos negativos Que entram ali no mesmo padrão vibracional Que você se encontra naquele momento Devido ao fato de você estar com a sua vibração baixa É o mesmo princípio da macumba Alguém fez um feitiço Fez uma macumba Para mim E pegou Por quê? Porque a tua energia estava no padrão vibracional Que chegou aqui No teu padrão certinho E pegou em você Se eu estivesse se sentindo bem Feliz Andando certo com você mesmo Está indo no padrão de energia assim O feitiço não pegaria em você Agora que pegou o feitiço Como é que faz? Tirando todas as ritualísticas Que muitas pessoas vão falar Inclusive eu também Que essas ritualísticas servem de gatilho mental E de impulsionamento energético Para que você levante o seu padrão de energia E saia do nível de vibração do feitiço que pegou você Aí você tem a macumba desfeita O feitiço desfeito Então a maior parte dos casos É um gatilho mental Que vai fazer com que a tua energia Você mesmo Eleve a sua energia É claro Vai contar sempre com a ajuda de uma entidade Vai contar sempre com a ajuda de um amparador Para estar dando o prosseguimento correto nesse processo Mas você Eu já falei isso Você é a grande solução dos seus problemas A partir do momento que você assume Que é a grande solução dos seus problemas Você não deixa uma outra pessoa Que não é a solução dos seus problemas Dar uma opinião nos seus problemas Ou na sua vida Porque a partir do momento que você toca a sua vida De uma forma tranquila De uma forma digna Se sentindo bem com tudo aquilo que você faz Você está certo Não precisa ninguém vir de fora Te dar uma opinião Porque geralmente quem vem dar de fora de opinião Tem tanto problema na própria vida Que não consegue resolver E ainda quer opinar na vida dos outros Coisa interessante, não? Mas você está indo bem Está se sentindo muito bem E acha que pode ajudar uma outra pessoa A caridade Caridade é você estar muito bem E poder dar um pouco desse bem para outra pessoa Para que ela também se desenvolva Para ficar bem Caridade não é esmola Caridade não é você pegar Ou puxar o peso da outra pessoa E tacar em cima das suas costas Você fez muita coisa pela vida de uma pessoa E até hoje ela continua na mesma Se você continuar fazendo Você acha que vai estar ajudando Ou você vai estar atrapalhando o karma Atrapalhando ela no processo evolutivo dela Para ela mesmo lidar com a situação E dar a volta por cima no karma dela Você está puxando um peso para as suas costas E está deixando a outra pessoa estagnada Verdade A partir do momento que você estende uma mão Essa pessoa pega a sua mão E sobe Para tentar caminhar com as próprias pernas Beleza Esse é o grande princípio da caridade E um bem muito grande Que você fez para a vida dessa pessoa Essa pessoa pegou na sua mão E está te puxando para baixo E você está indo Não está certo Não está certo Sua espiritualidade está assim Vamos ver até onde que isso vai Vamos ver até a hora que ela acorda Ou ele acorda Para ele não querer cair no buraco Junto com a pessoa Com essa outra pessoa Meus irmãos Repito Tenham muito amor com vocês mesmos Tenham muito carinho por vocês mesmos Você que está com uma doença Você que está passando por uma dificuldade E ainda está puxando o problema dos outros Não faça Está piorando a sua situação Primeiro você tem que se cuidar Primeiro você tem que se cuidar Estar bem Para depois você Poder ajudar uma outra pessoa E além disso Nesse gancho Você tem que aprender a receber ajuda também Porque muitas das vezes Nós ajudamos 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 Mas não sabemos Receber a ajuda Eu tive essa dificuldade Quem me chamou a atenção Foi o seu Zé Pilintra Está ficando muito bom No que você está fazendo Não está nem pedindo mais ajuda Foi uma vez só Para nunca mais Quem quiser me ajudar Eu aceito Uma pessoa Uma energia Faz uma coisa bem Se você juntar mais E mais E mais Aquela coisa que é bem feita Vai ficar melhor ainda Ou seja Aprendam A pedir a sua família espiritual E a receber os presentes Muitas das vezes Você recebe uma dádiva Na sua vida E não tem a compreensão dela Ah eu queria tanto Em determinado lugar Aconteceu um monte de coisa No dia que você não foi Não era para você ir Você já pensou Acontece alguma coisa No trajeto Ou no local Não vejam a situação Apenas de um ângulo só Tentem ver a situação De vários ângulos Pois isso você vai estar Despertando a sua consciência Para novas possibilidades Não só contar problemas Mas também na busca De soluções Bom Não vai ser um vídeo Muito grande Eu só queria trazer Essa ideia para vocês Tá bom Queria muito trazer Essa ideia para vocês Para vocês Mais uma vez Continuarem no processo Da auto-observação Observar se vocês Estão sendo sinceros Com vocês mesmo Observar se vocês Estão agindo De acordo com o que Vocês vieram fazer Que a partir do momento Que vocês saem Da sua programação pessoal Vocês começam A não estar se sentindo Muito bem Com aquilo que você Está fazendo Sinta isso Tá bom meus irmãos Bom Se você gostou Deixe um like Se inscreve no canal No outro canal E nesse daqui também Pode continuar se inscrevendo Nesse no canal Que está escrito aqui abaixo Está escrito aqui Logo abaixo Está escrito assim Novo canal Da Rádio Reforma Interna Lá vai continuar Tendo a conversa Com nossos irmãos espirituais Tá bom Aqui vai ser sempre Mais um bate-papo Comigo Uma troca de ideias Comigo agora Então Muita paz Muito axé E até o nosso próximo programa Muita paz Muita paz Muita paz Muita paz Muita paz